E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo. PS3, hein? Dessa vez eu vou ensinar você a ligar a sua TV junto com o videogame sem precisar do controle, hein? Pra você já ir direto no jogo. Se você é um jogador nato como eu, vai facilitar a nossa vida. Vamos usar o controle do PS3 pra ligar o videogame e a TV ao mesmo tempo, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos já ligar o videogame, né? É claro. Ok. Como sempre, né? Só apertar o... Opa. Apertar o PS3. Já solicitou lá. Descrição PS3. Ok. Tá iniciando. Aí, vamos ampliar a tela. Ok. Deixa eu entrar aqui no videogame da minha esposa, né? Vamos entrar na conta dela. Eu não sei. Ok. Vamos lá. Jogar pra direita. Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Configurações. Configuração de sistema. Opa. Controle para HDMI. Habilitar. Ok. Agora, vamos na configuração da TV. A minha LG, eu tenho que traquear com a traquinha, né? Ok. Vamos lá embaixo. Conectividade. Vamos na opção... Configuração de dispositivo, HDMI, ok. Simplink. Ok. Ativado. Certo, beleza. Agora vamos... Desligar o videogame, normal. Ok. Desligar. Sim. Vamos desligar a TV também, né? Ok. Tudo desligado. Pode ver as luzinhas do videogame. Tá apagada. Vou deixar o controle aqui na tela. Vamos só acionar o PS3. Tá emparelhando o controle. Aparelhou. Olha lá, pessoal. Ligou sozinho a TV, hein? É isso aí, pessoal. Muito simples. Fácil. Rápido. Você emparelhar o... O videogame através da sua TV Smart. Pela opção HDMI. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilha. Se inscreva no canal, hein? É nóis, Dalã. Fui. Eu vou continuar colaborando.